Olá, você que nos acompanha aqui pelo Facebook do RD News, hoje nós vamos conhecer um pouco as ações de uma das cidades consideradas mais prósperas do Estado, que foi apontada inclusive pelo Ministério do Trabalho em relação a saldo de empregos das cidades do Brasil que teve saldo positivo durante a pandemia, apesar da pandemia, né, então Mato Grosso iniciou essa quarta-feira, 23 de julho, com 38.391 casos positivos de Covid-19, 1.474 mortos, e a cidade de Sorriso, no norte do Estado, está aí, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde, com 1.472 casos, 34 óbitos e 571 recuperados. O nosso convidado de hoje é o prefeito de Sorriso, Ari Genésio Lafim, do PSDB. Prefeito, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar um pouco conosco aqui nesse bate-papo. Quem quiser mandar perguntas para o prefeito de Sorriso, pode enviar, a Deise está acompanhando lá para transmitir para nós. Prefeito, vamos falar um pouco, então, das atuações aí em Sorriso, como é que foi no início da pandemia? Quais foram as ações que a Prefeitura tomou? Porque, inclusive, eu vi os dados da Prefeitura, vocês tiveram, já tiveram, nesse período até de pico no Estado, alguns dias sem caso de morte, sem registro de mortes em Sorriso, né? Foi até comentado com a gente aqui na live que nós fizemos com o deputado doutor Leonardo. Bom dia. Bom dia, Lídice, bom dia a todos que nos acompanham pela RD News, nesse momento. Para nós, aqui, todo esse processo de enfrentamento ao coronavírus iniciou-se exatamente no dia 16 de março de 2020, quando os primeiros casos começaram a ser anunciados com mais força no Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, nós automaticamente montamos em Sorriso um comitê de combate e enfrentamento ao coronavírus. Esse comitê, ele é presidido pelo secretário de saúde, Luiz Fábio Marquioro, juntamente com os demais poderes, eu representando o executivo, o legislativo representado por ferradores, o judiciário também com cadeira efetiva na participação, através do doutor Anderson Candiotto, que representa os juízes nesse comitê, e a sociedade organizada, através da Câmara de Dirigentes Logistas, a SES, Sindicato Rural, as igrejas católicas locais, o presidente do Conselho Evangelico, as forças de segurança, e começamos no dia 16 de março a montar um plano de ação de combate. E, por incrível que pareça, Lídice, os dois primeiros casos só aconteceram 41 dias depois. Nós começamos a anunciar boletins de zero infectado, zero infectado, e você pode acreditar no que eu vou te falar, mas chegou-se aqui a se duvidar do coronavírus em nosso município, porque todos os dias se anunciava o boletim e não vinha casos de infectados. Mas, independentemente desta dúvida da população na época, e até mesmo dos críticos, porque isso faz parte mesmo, nós iniciamos, montamos, e montamos em Sorriso, um hospital de campanha no mês de maio. Inauguramos o hospital de campanha, instalamos 30 mil litros de oxigênio numa base fixa, para não só trabalhar com o sistema de cilindros, sabedores que, numa crise, provavelmente iria faltar remédios, iria faltar cilindros de oxigênio, nós antecipamos esse processo todo. E, de lá para cá, nós estamos, posso te dizer, do dia 16 de março até esta data de hoje, 24 horas em Sorriso, discutindo o coronavírus e as melhores formas de estar combatendo tudo isso. É, tem, entre os dados do Estado e da Prefeitura, há uma certa diferença, né, na Prefeitura, olhando hoje, no que vocês divulgaram, Sorriso estaria com 1.875 casos, 40 mortes, e ao invés de 571 recuperados, 977 recuperados. Por que essa diferença, em relação aos dados que a Secretaria de Estado está divulgando, Prefeito? Porque aqui, Lidice, nós estamos computando os testes rápidos, né, nós optamos em fazer testes em todos os suspeitos. Então, hoje, os nossos pacientes que procuram um hospital de campanha com algum tipo de sintoma, ele é automaticamente consultado, tá? Dependendo do sintoma, antes mesmo de fazer o teste, nós estamos receitando o kit, que está, inclusive, sendo debatido pelas organizações voltadas à medicina. Mas, aqui no município, nós optamos por entender que, em algumas regiões do Brasil, isso tudo deu certo, e nós estamos relativamente sentindo de que, quando o paciente é medicado a um número menor de procura por UTI, nós intensificamos e distribuímos o kit. E, além disso, isso, então, logo após, vai para a central de coleta. Então, os testes rápidos não são computados pelo governo do estado. Nós computamos. Então, por isso que há essa diferença entre o município e o governo do estado. Como é que vocês conseguiram adquirir esses kits COVID? Porque existe uma divergência, não só em relação às autoridades públicas, né, enfim, mas também entre os médicos. Tem médico que, principalmente no início, não acreditava, outros defendiam, digamos, bravamente. Como é que foi para a prefeitura conseguir adquirir? A partir de quando vocês começaram a distribuir o kit de COVID? Na verdade, o medicamento, ele vem sendo distribuído. A invermedina, a cicatomicina e alguns outros medicamentos, nós estamos desde o mês de março, através das farmácias 24 horas. O grande debate se tornou a cloroquina, né, que vários médicos, eles têm, e é um direito deles, né, é um direito de cada profissional receitar ou não. Obviamente que aqui nós estamos trabalhando com o que o Ministério da Saúde preconiza, que é um entendimento entre o médico e o paciente. Se o paciente aceitar tomar o medicamento por orientação do médico, os dois assinam um documento. Nós estamos trabalhando dentro das normas do Ministério da Saúde. A questão dos médicos, nós buscamos um consenso e buscamos construir. Impor não é a saída, nós não buscamos impor nada, até porque nós temos que respeitar o CRM de cada profissional, porque eles estudaram para isso, e obviamente que cada um tem a liberdade de defender aquilo que acha que é justo. No país democrático, nós precisamos defender a democracia. Nós, o que fizemos? Buscamos com o nosso médico responsável pela área clínica, fazer uma reunião com os médicos do hospital de campanha e entender quem estava disposto a receitar esses medicamentos, inclusive com a cloroquina, eles estariam à frente desse hospital de campanha trabalhando nos horários normais e nos plantões. Os médicos que entendessem não estarem confortáveis a receitar esse tipo de medicamento, nós buscamos, então, um diálogo, até mesmo de fazer algumas reposições de atendimento a unidades básicas de saúde, mas não ficar diretamente no nosso hospital de campanha ali. Então, tudo isso foi construído de 30 dias para cá, tá? Não teve mais alternativa e uma boa, inclusive a ala clínica do setor particular aqui de Sorriso, também tinha formado esse protocolo. Depois de um debate a nível nacional, acho que vocês acompanharam também, uma entrevista do Alexandre Garcia, junto com vários profissionais do Brasil, depoimento de um prefeito, de um protocolo lá de Porto Feliz, São Paulo. Então, na verdade, a gente tem que buscar aprender com quem deu certo, com quem teve evolução. Nesse momento de pandemia, nesse momento de guerra, que é uma guerra, isso que nós estamos enfrentando contra o inimigo indizível, é um momento de ter muita cautela, muita, muito equilíbrio e, acima de tudo, humildade. Todos os dias nós precisamos nos reconstruir, aqui em Sorriso, nós fomos nos reconstruindo a cada dia do dia 16 de março para cá. Para completar a sua pergunta, então, primeiro foi o ajuste com a equipe clínica que atende o hospital de campanha. Hoje, todos seguem o nosso protocolo. A cloroquina que você não encontra no mercado, o governo não tem disponibilizado, e os nossos fornecedores têm uma certa dificuldade nas indústrias, nós buscamos no processo de compra direta, no primeiro momento, dentro da legalidade, no meu valor que eu poderia comprar, compramos nas farmácias de manipulação. E, no segundo momento, eu abri um processo licitatório, através de uma consulta junto ao Tribunal de Contas, autorizado pelo nosso controlador aqui, que é o Laércio. Fizemos, então, um processo de licitação, e hoje nós estamos comprando esses medicamentos mais voltados à cloroquina por farmácias de manipulação. Bom, falando um pouco de estrutura hospitalar aí, né, a gente, para quem não sabe, quem está acompanhando aí pela internet e até de fora, inclusive, Sorriso também é um município Polo, junto com o Sinop, aí no norte do estado, e a gente já viu aí notícias de médicos do hospital regional reclamando de atraso de salário para o governador, né, Mauro Mendes, né, por encaminhar, inclusive, o documento para a Secretaria, para o Ministério Público. O senhor, como é que vocês estão acompanhando essa questão? E queria que o senhor falasse um pouquinho de qual é a estrutura, quantos leitos do UTI, como é que é a, é essa questão aí em Sorriso, prefeito? Pritice, eu preciso ser muito franco e direto, no sentido de que o governo do estado aqui, através do secretário Gilberto e do próprio governador, que nos recebeu essa semana no seu gabinete, eles estão bastante empenhados nessa luta, tá? O que acontece é que o Hospital Regional de Sorriso está recebendo um investimento de quase 9 milhões de reais, o governador lançou essa obra para reestruturar esse hospital que está, na verdade, a estrutura física caindo nos pedaços, e infelizmente veio o coronavírus. Pegou o governo do estado numa situação bastante delicada, e o secretário Gilberto tomou a seguinte decisão, e digo que é uma decisão sábia, ele não tem como montar as UTIs aqui no Hospital Regional, porque ele está em reforma, então ficaram apenas duas UTIs para o Covid em Sorriso, e o restante da estrutura, em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde, foi montado em Sinop, aonde conta-se hoje, salvo engano, com 29 leitos de atendimento. Começou-se com 10, passou para 20, e a última compra pelo Consórcio de Equipamentos, em parceria com os municípios e com as câmaras municipais e vereadores, que eu quero agradecer aos prefeitos da região e aos vereadores, chegou-se a 29 leitos em Sinop. Então, o governo do estado, através do Gilberto, secretário, e do governador, estão muito empenhados nessa situação, mas o Hospital Regional de Sorriso, hoje, ele não tem condições de atender o Covid. Por quê? Porque ele passa por reformas. Já a questão de atrasos de salários, Lidice, eu vou pedir desculpa para você, que é uma situação que eu até levei para o secretário de saúde, mas eu tenho certeza absoluta que, nessa semana ainda, por palavras do próprio governador do estado, eles vão estar resolvendo essa situação. Eu não tenho autorização de poder estar falando de um quadro de servidores que não é de minha competência, mas eu tenho certeza absoluta que é um dos temas que o próprio secretário, o governador, deve estar buscando resolver o mais rápido possível. Então, eu só queria agradecer essa pergunta, e deixar bem claro que o Hospital Regional de Sorriso, hoje, passa por dificuldades, porque o governo está investindo, olha que loucura, está investindo numa reforma ampla que deverá ficar pronta somente no ano que vem. Então, hoje, a nossa estrutura de atendimento está focada no Hospital Regional de Sinop. Bom, nós iniciamos a live falando da informação que nós obtivemos aí do Ministério do Trabalho, de que Mato Grosso foi um dos estados que apresentou o melhor desempenho no quesito geração de emprego, né? Na verdade, o melhor do Centro-Oeste, e entre cidades citadas aqui do estado, Sorriso e Nova Mutum, foram apontadas cidades com saldo positivo, né? Depois de dois meses negativo por causa da pandemia do Covid. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que está a questão do comércio aí, porque, na verdade, também há a informação de que a empresa de transporte coletivo, daí de Sorriso, está entregando para a Prefeitura o serviço, porque não está conseguindo manter aí toda a estrutura para atender a população, né? Então, assim, como é que está essa situação que vocês estão enfrentando na economia, prefeito? Lidice, eu diria para você que como nós buscamos enfrentar isso, como eu disse, lá em 16 de março ainda, buscando estudar, entender o que era esse coronavírus, que aqui só chegou 41 dias depois que o comitê foi criado, estruturas montadas que estavam vazias. Eu fui até criticado como um prefeito que estava gastando dinheiro à toa. Fui chamado de louco e, por incrível que pareça, hoje dizem que nós também não estamos fazendo nada aqui. Isso é natural. Em meio a uma guerra, são várias opiniões e a gente tem que administrar o sistema nervoso das pessoas. A economia aqui, ela praticamente não parou. Por quê? Com os planos de contingência, com os planos sanitários feitos pelo secretário de desenvolvimento econômico, em parceria com a Associação Comercial, em parceria com a Câmara de Dirigentes Logistas, em parceria com o Sindicato Rural, porque quando iniciou a pandemia, nós iniciamos a colheita de milho. Olha só que desafio para nós. Inicia-se uma das maiores colheitas de milho da história de Sorriso, que reforça muito o PIB a nível nacional, que tem ajudado muito a manutenção do plano real e a manutenção, principalmente, das nossas exportações. Então, foi onde que nós precisávamos... Naquele momento, nós precisávamos ser grandes. E ser grandes era o quê? Enfrentar o lockdown. Chamamos o Ministério Público, chamamos a Defensoria Pública, começamos a debater muito isso. Obviamente, o Ministério Público, através dos seus promotores, a Defensoria, através dos seus defensores, estavam sempre preocupados com a vida, porque essa é a função do defensor e do promotor. E, automaticamente, fomos chamados a vários diálogos, lançamos alguns decretos muito importantes, lançamos o toque de recolher das 10 horas até as 5 horas da manhã, intensificamos o combate aqui em Sorriso a festas clandestinas, abusos de aglomerações que não traziam nenhum tipo de resultado positivo à nossa cidade. E começamos a ter resultados bastante efetivos. O comércio aqui, a indústria, e o próprio setor agrícola, tem nos ajudado muito no combate com álcool em gel na entrada, espaçamento, por exemplo, restaurantes com plano de contingência de 50%, onde tinha 80 mesas, nós partimos a trabalhar com 40 mesas, onde tinha 20, partiu para 10, e assim sucessivamente. Então, eu posso dizer a você que o reflexo da economia do município de Sorriso se dá muito a esse debate democrático com a sociedade organizada. Se eu tivesse buscado enfrentar isso sozinho, eu tenho certeza absoluta que nós tínhamos vários lockdowns anunciados. Então, esta construção foi muito importante para a manutenção da economia. Nós colocamos o COVID, está o COVID como prioridade de combate em nossa cidade, porém a economia está sendo diariamente avaliada com o setor. Então, eu digo que isso foi um fator predominante. Já a questão do transporte coletivo, eu vou lhe tratar de LIDES, se você me der a liberdade, LIDES, né? LIDES, já o transporte coletivo, então tá. Ele foi entregue para nós ainda em janeiro, porque a empresa que ganhou a concessão pública aqui, em meados de 2000, algo nesse sentido, acho que 2000, ela já vinha há alguns anos tendo prejuízo. O proprietário deixava bem claro que se ele não tivesse um aporte do governo do município, ele não ia aguentar mais continuar com o processo de transporte público. Por quê? Aqui em Sorriso, a maioria tem motocicleta, veículos, e alguns vão de bicicleta, e a nossa cidade é letana. Ela não é uma cidade tão grande, é uma cidade plana. E em janeiro, ele devolveu o serviço de concessão para o município, e nós assumimos desse transporte com apoio da Câmara Municipal de Vereadores, e aqui, praticamente, nós estamos bancando esse processo até o final do ano, para fazer uma análise dele e abrir um novo processo de concessão, provavelmente, no mês de novembro, se tudo der certo. Caso contrário, não der novembro, isso ficará para a próxima gestão, até porque nós temos eleições esse ano. Nós entrevistamos já há algum tempo, aqui também por live, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, e ele desferiu uma crítica bastante, assim, até agressiva, digamos, em relação ao agronegócio, dizendo que o agronegócio não está fazendo nada nesse tempo de pandemia, que, assim, que as empresas do agro não estão fazendo a sua parte no sentido de ajudar os mais necessitados. Quem quiser acompanhar, quando a gente subir essa entrevista para o YouTube, eu posso colocar o link da entrevista do deputado. O senhor concorda com isso? O que o agro tem feito para ajudar quem mais precisa, a população mais carente, aí em Sorriso, especificamente? Eu sou suspeito em falar porque eu sou o prefeito da capital do agronegócio e trabalho com esses agricultores e agricultoras que chegaram aqui na década de 70. Se dedicaram, trabalharam, muitos perderam as suas vidas tentando transformar essas terras arenosas em terras produtivas. A persistência desses homens da terra fez com que Mato Grosso se tornasse o celeiro do agronegócio, Sorriso Especial. Eu não vou comentar as críticas do deputado, não tenho essa autorização, mas eu vou defender o agro. Através da geração de empregos, não há um significado maior para o resultado que chega na vida do homem e da mulher da cidade que precisam trabalhar. Se nós estamos com resultados positivos, como você mesmo falou, em termos de geração de emprego, é porque aqui o carro-chefe é o agronegócio. Todos estão, a cada dia, se capitalizando mais dentro de suas fazendas, se organizando, montando processos de cuidado com o ser humano. Então, tenho certeza absoluta, não erro em nada em dizer que o agronegócio faz a parte social de uma forma muito decente, através da geração de emprego. Não existe social mais importante para qualquer ser humano que não seja a carteira de trabalho. O que disso não fica por competência do agronegócio, aí sim os órgãos públicos, como o município, atende através da nossa Secretaria de Assistência Social. Mas digo para você, Lides, que ao longo de três anos e meio aqui, mais do que cestas básicas, nós apostamos em cursos profissionalizantes através do Senai, do Senac e do próprio Senar, que é uma esfera ligada ao agronegócio. Social se discute com emprego, com emprego e capacitação. O restante, a gente acompanha, que são pessoas idosas que não podem trabalhar, total apoio. Jovens e adolescentes aqui estão recebendo capacitação também através da oportunidade do primeiro emprego, respeitando primeiramente a sala de aula. Vai-se primeiro estudar. No horário vago, dentro dos critérios que o governo federal nos autoriza, nós estamos trabalhando em parceria com as empresas também para que eles possam trabalhar e se tornarem jovens capacitados e decentes. Então, respondendo a sua pergunta, o agronegócio faz muito pelo ser humano mais humilde, dando a oportunidade de trabalho, de emprego e geração de oportunidades através do ganho do dia a dia. Então, esse é o meu posicionamento como prefeito, não vou entrar no mérito das falas do deputado, mas essa é a minha defesa ao agronegócio. Apesar dessa realidade de saldo positivo do agronegócio sustentando aí não só o município, mas o estado, mas é o que a gente tem visto muito nas cidades, em Cuiabá, claro, também muito, é a quebra de pequenas empresas. Vocês têm esses dados já aí, o número de empresas que tiveram que realmente fechar ou entrar numa situação crítica de quase que de recuperação ou pré-falência aí por conta do Covid? Lídia, eu não tenho os números exatos para compartilhar com você, mas o que nós temos feito também é um plano para o pequeno e o médio. Quando aqui houve um fechamento das feiras no nosso município, nós buscamos automaticamente debater isso com o promotor, corremos automaticamente junto ao promotor aqui, o doutor Márcio Florestan e aos demais, explicando a necessidade de um plano de contingência e de espaçamento. Nos reunimos com eles, conversamos e reabrimos a feira totalmente organizada com o apoio da prefeitura. Lavamos as ruas, espaçamos as barracas e deixamos bem claro que se o vendedor de pastel não vendeu o pastel dele, o vendedor de pão, o vendedor de fruta, de legume, automaticamente isso traria um prejuízo muito grande para todas as famílias de baixa renda. Então, o que nós buscamos fazer aqui com muita velocidade foi enfrentar esses problemas por setor e isso deu um reflexo bastante positivo, mas sim, alguns setores como, por exemplo, venda de roupas e calçados continuam sofrendo porque isso acaba na cabeça do cidadão não se tornando algo nesse momento de prioridade, o que é muito remédio, farmácias hiperlotadas mercados, alguns setores de alimentos e o restante nós estamos buscando enfrentar junto com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico através do departamento chamado CAI, que é o Centro de Atendimento Empresarial voltado ao pequeno, inclusive com visitas a pequenas empresas que estão passando por dificuldade, mas eu diria para você que eu, 20% sim do comércio pequeno aqui sofreu e acabou fechando suas portas. Perfeito, a gente está aí praticamente com quase 30 minutos de bate-papo e aí falando um pouco de eleições municipais. Primeiro, o senhor concorda com a alteração da data? Acredita que será possível conseguir fazer um pleito com segurança, sem tanta aglomeração? E o seu posicionamento também em relação com a possibilidade de reeleição? O senhor, sai a reeleição? Primeiramente, ele disse, eu sou suspeito em dizer a questão do momento da eleição, porque eu estou no cargo, mas a situação mais sábia nesse momento seria deixar tudo para daqui dois anos. É um ano bem complicado, é um ano em que nós estamos perdendo vidas, aqui mesmo eu tenho anúncios quase que diariamente a perda de vidas de pessoas importantes, as pessoas importantes que eu digo são todos os seres humanos da minha cidade. a cada morte anunciada é um sofrimento, é uma tristeza, e a gente não quer perder vidas. Então, eu digo para você que vai ser uma das piores eleições para os candidatos, porque nós vamos ainda estar discutindo a pandemia, mesmo que seja em novembro, se Deus abençoar, com uma queda no gráfico, mas nós ainda vamos estar discutindo a ressaca da pandemia, comércios quebrados, os candidatos, né, pessoas, 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 um problema, o áudio do senhor cortou um pouco, muitos estão adoecendo psicologicamente com medo e a depressão, tudo bem. Oi, Lidice? O áudio do senhor cortou um pouquinho. A questão da reeleição, Lidice, posso repetir? Sim, acho que seria bom que retornei. Vindo, Lidice. Pode falar. Sobre a reeleição. Então, repetindo a minha fala, acho que as eleições, as eleições desse ano, no meu ponto de vista, eu, obviamente, sou suspeito porque eu estou no cargo, mas é um ano difícil para se falar em eleições, devido a várias famílias enlutadas, muitas pessoas com doenças psicológicas mais voltadas à depressão e o comércio e a indústria e todos os setores passam por dificuldades financeiras. Então, é um momento difícil. Acho que essa eleição deveria ter sido transferida para daqui a dois anos. Ponto. É uma opinião minha. Ponto. A questão da reeleição, Lidice, se o meu nome está à disposição do meu partido. Eu represento o PSDB em Sorriso, o meu nome está dentro do partido. E dentro do partido PSDB, eu maturar dentro da nossa agremiação, juntamente com os partidos aliados, e também conversando com outros partidos e com a sociedade organizada. Acredito eu, Lidice, que o que vai dar o sim ou o não de uma provável reeleição, vão ser pesquisas. Se a pesquisa apontar uma aceitação da gestão, obviamente que o meu nome estará à disposição. Se a pesquisa apontar que eu não estou sendo aceito e que a gestão não é uma gestão eficaz para o meu município, eu tenho toda a humildade de não me apresentar para o play. Bom, vai ser uma eleição virtual, praticamente, período de campanha. O senhor pensa, claro, já que o senhor colocou à disposição o nome, se sair candidato, que estratégias o senhor já tomaria para alcançar as pessoas nesse período? Lidice, volto a repetir, eu acho que para todos os pré-candidatos à reeleição, o momento é muito difícil. Eu não consigo te dar essa resposta, não ser trabalho, é trabalhar, trabalhar, trabalhar incansavelmente, enfrentar o coronavírus que ele nos sacode diariamente, né? Eu aqui trabalho de hora em hora com dados, com análise, com atendimento, eu estou muito focado nesse processo todo e digo para você que hoje eu não tenho cabeça, nesse momento, para falar em eleições, eu não consigo, por isso que eu acho que houve um erro estratégico das autoridades em não deixar esse pleito para daqui a dois anos. Ele é um momento muito difícil, nós estamos enlutados todos os dias, todos os dias, praticamente, nós estamos tendo famílias enterrando entes queridos, né? E eu não sei quando que eu vou discutir o meu nome, como eu falei, está à disposição do partido, mas nesse momento eu só consigo focar em gestão e administração. Não sei como que eu vou trabalhar esse processo eleitoral e se for eu um dos nomes no processo, se for, porque eu não sou, eu sou apenas prefeito, tem toda uma, tem toda uma convenção pela frente, tem todo um processo de análise, de pesquisas, eu vou ter que pensar isso lá na frente e acredito eu que um pré-candidato a reeleição deverá ser avaliado pelo seu trabalho, então se nós fizemos um bom trabalho perante a opinião pública, isso será analisado e avaliado nas urnas, mas o reflexo vai ser o trabalho e nesse momento eu falo para ti que eu estou muito focado no trabalho e não consigo pensar nas eleições, por isso que houve um erro estratégico para quem votou para o dia 15 de novembro, é uma crítica minha, porque eu sei que nós estamos vivendo a base, os prefeitos que estão me ouvindo e assistindo e vereadores sabem o que nós estamos vivendo e eu não sei em novembro como tudo isso estará. Ok, prefeito, então a gente agradece a sua participação, suas informações, vamos continuar acompanhando aí as informações de todo o Estado, de sorriso, muito obrigada. Obrigado, Lidice, eu que agradeço a você, ótima conversa, muito bom quando a gente tem a oportunidade de conversar com profissionais como vocês, tá? Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui a todos que nos assistem, busquem acompanhar órgãos de imprensa sérios como o de vocês, né? Porque hoje o que vem nos trazendo prejuízos muito grandes são as fake news, as conversas vazias de grupos de WhatsApp, entre outras redes que não têm competência de analisar números e trazer a verdade como vocês têm feito. Então, parabéns a você do canal que está nos entrevistando nesse momento, do RD News, que tem uma audiência fantástica no Estado do Maturoso, eu acompanho muito as matérias de vocês que nos dão a oportunidade, muitas vezes, da defesa também quando nós somos indagados por algumas situações. E é o papel da imprensa isso, o papel da imprensa é criar um verdadeiro debate e as autoridades não devem se ofender, as autoridades têm que buscar dar a resposta à altura, com números. Então, vocês estão de parabéns. E compartilhar a informação de mais de mil curados nesse momento no município de Sorriso. Infelizmente, nós temos mortes anunciadas, mas nós temos hoje mais de mil curados já, e nós vamos continuar trabalhando para cada vez mais vencer essa doença que vem trazendo prejuízos no mundo todo. Obrigado, Lids. Obrigado, RD News, pela oportunidade nesse grande debate. Ok, obrigado, prefeito. E lembrando, então, que essa entrevista daqui a pouquinho já vai estar disponível no canal do YouTube, né, do RD TV, que é o programa de TV web do RD News, e também no Destaque do RD TV dentro do site RD News, dá para pegar o link, compartilhar. Obrigada e até a próxima, prefeito. Obrigado a vocês. do RD News. Obrigado.